O debate que hoje se promove, para além dos aproveitamentos nacionais que algumas forças políticas dele pretendem fazer, mais não visa que obstaculizar a necessária normalização das relações entre Cuba e a União Europeia, caminho que foi aberto com a assinatura do Acordo de Diálogo Político e de Cooperação entre a UE e Cuba. Falemos então sobre Cuba, sobre o criminoso bloqueio imposto pelos Estados Unidos que há mais de 60 anos, atenta contra Cuba, com gravíssimos prejuízos para a economia e o desenvolvimento deste país e uma violenta e sistemática agressão aos direitos do povo cubano. Falemos das conquistas e avanços da Revolução Cubana, nomeadamente no plano dos direitos políticos, económicos, sociais e culturais e da sua reconhecida política de solidariedade internacional, nomeadamente no campo da saúde. Falemos da enorme resistência e determinação de Cuba e do seu povo, na luta contra o intervencionismo e a ingerência dos Estados Unidos, na defesa do direito soberano a decidir o seu destino e de prosseguir o caminho da Revolução Socialista. Toda a solidariedade com Cuba e o seu povo.